Durante a produção da ceia de Natal no ano passado, a Poliana Uchoa sofreu um acidente devido à explosão de um gás de cozinha. Ela teve quase que o corpo inteiro queimado pelo fogo e foram queimaduras graves. Depois da Covid, eu não tive mais o olfato igual ao que eu tinha antes, então eu não senti o cheiro. Eu ouvi um som, como se estivesse vazando, mas eu estava lavando a roupa e achei que esse som fosse da água caindo dentro da máquina, enfim, não liguei ao botijão. Graças a Deus, a minha bebê estava longe, estava no sofá atrás de mim. A explosão foi coisa de um metro de distância, mas foi o suficiente para eu queimar 20% do meu corpo. Casos como o da Poliana são comuns. Justamente o cheiro de gás no ar é que deve chamar a atenção para o risco de vazamento. É possível manter o uso do GLP, como é chamado gás de cozinha, com segurança, basta seguir as orientações do corpo de bombeiros responsáveis por atender a essas ocorrências. Às vezes as pessoas costumam esconder esse botijão, colocam dentro de algum armário e isso não é recomendado. Por quê? Porque se tiver qualquer tipo de vazamento, a pessoa não vai conseguir detectar aquele odor característico de gás vazando. Então é importante que, primeiro, se possível, tentar fazer algum tipo de canalização, que isso é feito até em condomínios de casas. Então é fazer uma canalização para que esse gás possa ficar no quintal, possa ficar no local aberto, porque se tiver um vazamento lá, é mais fácil desse gás se espalhar e evitar ter uma explosão. Somente no primeiro semestre deste ano, o Corpo de Bombeiros atendeu 1.218 ocorrências envolvendo vazamento de gás. Não somente o gás de cozinha, mas esse é o que requer maior atenção. Para quem faz uso do GLP, a orientação é, mesmo que haja um escape e que não tenha fogo, os bombeiros devem ser acionados. Sob nenhuma hipótese, tentar resolver o problema sozinho. Além de ser mais seguro, ter um profissional ao lado, os riscos de acidentes são reduzidos em quase 100%. E quando houver algum problema em relação ao escape de gás, os bombeiros explicam quais são os primeiros passos. Percebi ali um vazamento de gás. O que eu devo fazer? Abrir portas e janelas de maneira muito discreta, muito tranquila, né? Para evitar fazer qualquer tipo de fonte de calor, porque até mesmo o atrito dos pés da pessoa arrastando ali no chão, isso pode sim. Se o ambiente estiver muito gasado, né? Se ele estiver com a concentração ideal de gás e oxigênio ali no ambiente, pode sim ocasionar uma explosão. Feito isso, você tenta transportar esse botijão para um local aberto, porque isso vai diminuir bastante esse risco de explosão.